Salve, salve moçada! Aqui é o Eric e hoje eu vou falar sobre a Tristana Jungle, uma nova moda que tá surgindo. Começou na solo kill coreana com o Spirit, foi ganhando força lá na solo kill coreana e agora já tem jogadores de outras regiões experimentando ela também. Vamos lembrar que a gente tá na pré-season, a pré-temporada. A pré-temporada é uma época de muitos testes, muitos testes mesmo. A galera simplesmente não sabe ainda o que tá forte, todo mundo vai experimentando muitas coisas. Então a gente pode lembrar também que outros campeões como o Israel Jungle, o Grave's Jungle, estão aparecendo bastante também. E o Twitch é outro que também tá ganhando relevância na Jungle. O Spirit resolveu testar outro AD Carry, né? Por que não a Tristana? As habilidades da Tristana, ela causa bastante dano em área, isso vai facilitar você a limpar as galinhas, vai facilitar você a fazer alguns campos da Jungle. Então por isso ele resolveu experimentar, creio eu, né? Vamos lá. Ele testou isso há 3 dias atrás e eu acho interessante a gente ver a evolução de coisas que ele foi vendo pra campeã. No início ele tava fazendo o encantamento do Guerreiro, né? Que dá AD e CDR e logo depois ele foi alterando e agora ele só tá fazendo o encantamento do Blood Razor. Não sei como é que tá o nome em português. Que é aquele que você, é o item da Jungle de Attack Speed. Você vai dar 4% da vida máxima do seu alvo em todo ataque seu em danos, em um dano bônus físico. E também você ganha 50% de Attack Speed. É muito bom pra Tristana todos esses atributos. Você poder causar mais danos em tanques, dano baseado na vida máxima do alvo e também você ganhar bastante Attack Speed. Bem, fora isso, eu achei legal também algumas mudanças nas runas que ele foi fazendo com o tempo. Antes ele tava usando Precisão e Dominação e agora ele tá usando Precisão e Feitiçaria. Teve certa evolução assim. Ele tá usando aquela runa que você ganha Movimento Speed e AD quando você tá no Rio. Provavelmente pra algumas lutas que você vai ter, né? Outros encontros com o Jungler inimigo, luta pelo Aroguejo, luta pelo Dragão, Barão e por aí vai. É, eu acho que ela tem uma semelhança bem grande com esses outros Peaks, esses outros AD Carries. Tirando o Graves, né? Que o Graves é um caso à parte, ele é bem diferente. Mas ele tem uma semelhança com o Twitch AD Carry, com o Israel AD Carry, que no início você consegue causar bastante dano. Você tem um gank onde você chega dando bastante dano. Mas depois, com o jogo evoluindo, você vai tomando aquela postura de AD Carry, né? Team Fight, você toma uma postura de um AD Carry. É praticamente um segundo AD Carry no time, né? Porque é um AD Carry, o campeão. Mas então, eu testei ela no normal game. Eu consegui fazer o iniciozinho de jogo legal até, mas depois foi tudo por água abaixo. Então, é um pique. Eu acho legal, se você tá acostumado a jogar com outros AD Carries na Jungle, como o Israel e outros que eu já citei aí. Se você tá acostumado a jogar com outros AD Carries na Jungle, como o Israel e o Twitch, e você jogar bem de Tristana, você pode se dar bem jogando com ela. Agora, se você não joga bem de Tristana e não tá acostumado a jogar com AD Carry na Jungle, você pode se ferrar testando ela. Mas, eu acho interessante você brincar um pouquinho com ela e tudo mais. Antes da gente finalizar o vídeo, falar rapidinho da build, né? Além desse item de ATC da Jungle, geralmente o Spirit e outros jogadores, né? Eles estão indo pra Static, segundo item. Isso ajuda muito você a ganhar mais ATC Speed, como você tem um item da Jungle, que você dá dano baseado na vida em cada ataque. Você ter mais ATC Speed vai potencializar isso. E você vai melhorar muito o seu Clear Wave e também o seu Clear da Jungle. Logo depois você faz o Infinity Edge. Depois você pode fazer um canhão, você pode fazer QSS, caso seja preciso. Por aí vai. Tem uma série de itens viáveis pra você fazer. Mas, os principais são o item da Jungle de ATC Speed com o Smite vermelho, logo depois a Static Chief e logo depois o Infinity Edge. Quando você tem esses três itens, cara, mano, só vai. Você vai tá dando muito dano já, beleza? Então é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e me ajude aí a chegar em 100 mil inscritos. Preciso da ajuda de vocês. Um grande abraço e valeu!